Ah, voltamos, Pitbull e Gondi. Voltamos aqui no programa do Avesso. Do Avesso hoje. Essa feira chuvosa. Maravilhosa. Boa pra fazer atividade física, não concorda, Maninho? Concordo, boa pra ficar em casa. Nossa, Netflix chega a queimar o dedo. Mas detalhe, se tu for fazer atividade física na chuva, tem que postar. Ah, é? Porque se tu não postar pra divulgar que tu fez... Não vai dar resultado. Não vai contar, não vai dar resultado. E tem uns caras que concordam com a gente, tá? Eles viralizaram um vídeo que, pra mim, olha, sem dúvidas, já é o melhor vídeo de 2017. Eu concordo com você, porque eu achei fantástico. Porque eu não cansei de assistir aquele vídeo e dar muita, muita risada. Porque ficou muito bom. Vocês já ouviram falar nos Irmãos Miranda? Eles estão na linha com a gente. Eu converso agora. Tem o Jean e o Lucas. Parece que é o Jean que tá na escuta, Jean. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, ouvintes aí. Só isso mesmo. O Jean tá na escuta, mas o Lucas tá aqui pertinho. Daqui a pouco ele fala um pouco também. O Jean, quem é a voz do rock? A voz do rock é o Lucas. É o Lucas? Cara, eu queria dizer pra vocês que o vídeo de vocês é genial. Vocês estão... Eu só posso dizer isso pra vocês, cara. Foi sensacional. Mas vocês fazem crossfit, não? Olha, a gente, na verdade, nós somos em quatro irmãos, né? E aí, nossos dois irmãos mais velhos, eles fazem crossfit. Só que eles não fazem YouTube, não fazem vídeo, nada. Só que uma coisa, além de crossfiteiro ter que postar, crossfiteiro tem que falar pra todo mundo que faz crossfit. Porque senão não adianta, né, Jean? Aí, de tanto eles falarem em casa... É insuportável, né, cara? Jean, é insuportável, né, cara? O cara que faz crossfit, né? É porque ele não quer sofrer sozinho. Ele quer sofrer com os outros, não é? Ele precisa expor que tá sofrendo. Não, ele sofre no boxe de crossfit e faz os outros sofrerem ouvindo ele falar depois. Ou seja, quanto tempo vocês levaram pra fazer esse vídeo? Pois é, cara. Demorava o quê? Uma semana, duas, cara? Demoradasso fazer isso, não é? É, geralmente, assim, esse tipo de vídeo que a gente faz no nosso canal é o mais demoradinho, né? Só que como a gente já... A gente era muito fã dos filmes do rock, então... Aí, cenas, a gente já tinha tudo na cabeça que a gente ia usar. E aí, a gente teve uma ideia inicial, que, na verdade, envolvia pouco de crossfit, assim. Mas depois de dar uma olhada no cinema de novo, e essa febre do crossfit, tá todo mundo fazendo, todo mundo falando, a gente acabou resolvendo fazer e demorou. Uma semana, acho que dois ou três dias, mais ou menos, até ficar tudo pronto. Cara, o vídeo de vocês alcançou, no canal de vocês, 280, quase 290 mil visualizações no YouTube. Só porque ele foi compartilhado por um número... WhatsApp em todos os grupos, né? Cara, absurdo. Vocês conseguiram mensurar o tamanho de tudo que aconteceu com o vídeo ou não? Cara, não. Não, acho que, assim, muita gente fala isso, né? Porque em pouco tempo, não foi nem a gente. Alguém baixou o vídeo e acaba andando por WhatsApp e compartilhando por Facebook. Então, ao todo, não tem como mensurar, cara. Mas foi bastante gente mesmo, assim. Gente que nem sabe o que foi a gente que fez, né? Então, até é bom a gente participar de alguns outros lugares, para o pessoal divulgar que foram os irmãos Miranda que fizeram. Vocês trabalham com isso há quanto tempo já? Com vídeos, YouTube? Não, vocês trabalham com isso? É trabalho mesmo ou é só zoneação? Aí que tá. Por enquanto, não é trabalho ainda, não. Eu tenho meu trabalho. O Lucas tem um dele também. O Lucas é repórter, formado em jornalismo. É, coitado. Vai fazer um vídeo. Fala pra ele, cara. Que tá ruim, então, hein? Lucas, YouTube dá mais dinheiro, hein? Vai por mim. Pois é, pois é. Estamos tentando chegar lá. E aí, eu também faço faculdade de História, assim. Não tenho muito a ver. Mas a gente já faz vídeos há algum tempo. A gente tá agora postando direto. Vai fazer um ano, por aí. O segredo que é regularidade, cara, pra criar esse movimento no canal? Vocês têm que estar sempre postando alguma coisa? Eu acredito que sim. A gente também, por exemplo, esse vídeo do Rock, assim. No nosso canal, os vídeos que têm mais acesso são os vídeos de dublagens, né? A gente fez alguns outros também. O do Johnny Cash, do Legião, é bacana demais, cara. É muito bom aquele também. Pô, obrigado, cara. Então, aí a gente faz... A gente sabe que esses vídeos são os que dão mais acesso. O pessoal gosta mais. Mas, como eu falei, leva tempo pra fazer, né? Até ter uma ideia, até fazer o vídeo. Vai duas, três semanas. Então, regularidade é importante. Porque daí, pô, se o cara postar um vídeo uma vez ou outra... A hora que a pessoa assiste um vídeo bom, por exemplo, como é o caso do Rock, mas chega num canal que não tem vídeo quase nenhum, é muito difícil de ficar lá e a gente fazer público. Então, agora a gente tá começando. E aí conseguiu até um pessoal bom agora no canal, um movimento que a gente não esperava em tão pouco tempo, né? E vocês não têm medo desse lance de processo, cara? Pô, vocês estão zoneando com a imagem do Rock. É bacana. A gente tá rindo pra caramba porque é massa. Mas isso pode gerar algum problema pra vocês ou não necessariamente? Cara, o YouTube tem uma política, assim, que é bem... Ela é bem definida, né? Quem é os donos das imagens, no caso do Rock, é a produtora do filme, que é a MGM. Então, o YouTube, ele já... Ele pega que as imagens são do Rock e a receita gerada do vídeo vai toda pra eles. Então, esses vídeos que têm imagens de terceiros, vai pra eles. E caso eles queiram retirar o vídeo do ar, podem retirar. Mas acho difícil que a MGM vai se preocupar com dois irmãos de Floripa, né? E a pegada mané, cara? Vocês têm que ter a pegada mané, né? Eu quero conversar com o Rock. O Rock tá aí do teu lado? Quero que ele converse comigo. Pode falar com ele. Chamei ele. O avô, o avô, agora vai ser certo, o avô. Agora o avô, eu vou fazer direitinho. Opa, como é que tá? Tudo bom? Como é que tá, Lucas? Tudo certo? E aí? Como você aí? Ai, eu olhei o cara do vídeo mesmo. É avôs. Ô, Vicka, tu é reconhecido já como Stallone? A galera diz, pô, tu é avô de Stallone agora? Mudou a avô de Stallone? Cara, muita gente nem percebe, assim, porque do jeito que eu falo, eu dou uma forçada um pouco a mais no vídeo, né? Eu falo um pouco mais grosso, faço crossfit. Ô, Lucas, tu já decorou, Lucas, o texto? Não, olha, a gente já assistiu algumas milhões de vezes, assim, mas decorar é um pouquinho complicado. Faz um pedacinho aí, faz um pedacinho do que tu mais gostou, vai, que te remete. Acho que eu gostei do vídeo inteiro, né, mas, ah, tem hora que ele chega ali pra... Pra menina da baunilha? Com a Edwin, é, pois é. Ah, isso aqui é, esse aqui é de baunilha, né, palhaça não tem. E aí depois ele fala, aí ela fala, né, que é tênis perto e fala, ah, tá, sem me confundir. E aí, olha só, em Gula Stegossi, eu sou, eu sou crossfiteiro. Aqui é crossfit, crossfit. Cara, muito bom, velho. Olha, sensacional, a dublagem ficou perfeita, é. A boca do estalou, no jeito que eles... Não, é certinho, é. É certinho. É, então, esse é um dos nossos diferenciais que a gente tenta fazer, assim, pelo menos, né, a gente tenta, porque tem alguns outros canais de dublagem no YouTube, mas a gente tenta pegar ali, ah, o movimento da voz e fazer, ah, exatamente o que eles tão falando, ou pelo menos, bem parecido, né, como é, acho que o que mais fica evidente aí nessa hora, na hora que ele fala ali no carro, com o irmão dele, ele fala, ah, devia a gente fazer crossfit. E aí, isso daí foi um negócio que pegou muito, que a galera continua repetindo bastante. E o que é que fez o Gaúcho? Muito fraquinho. O Gaúcho foi o Jean. Ah, muito bom, cara. O Gaúcho foi o Jean. Vê Jean, vem Jean, volta pra linha, Jean. Muito fraquinho. Tu vai pra fazer eu pagar burpe? Como é que funciona, Jean? Bah, meu, olha só. Vou te passar o odd, tá? Tu vai ter que fazer bem certinho. Bah, não contou a repetição. Eu vou te moer no burpe hoje. Vou te moer no burpe hoje. Cara, é que, ó, a gente só deseja pra vocês sucesso, velho. Muito bacana o trabalho de vocês. Tem coisa nova saindo, velho. Tem coisa nova. Vocês vão lançar coisa nova? Como é que é? Tem muita zoneação pra mim? Então, cara, assim, até é bom a gente falar. Depois do vídeo, os caras, os irmãos Piologos, são grandes youtubers aí. São os caras que criaram a Havaiana de Pau, do Mundo Canibal. Eles vieram falar com a gente. Genial também, né? E a gente tá com uma parceria com o canal deles também. Então, a gente lançou um vídeo sobre CrossFit no canal deles. Caso vocês queiram assistir e ainda não tenham assistido. É só procurar Star Wars. Já vi também, meu velho. Esse aí já passou também pela minha. É, esse aí. Então, a gente tá fazendo mais vídeos com eles e pro nosso canal também. Agora, nesse momento, a gente tá trabalhando em alguma coisa também. Um outro cara que compartilhou o nosso vídeo foi o Lucas Lucco, cantor, né? E aí, a gente tá bolando alguma coisa pra agradecer a ele, uma redublagem com umas imagens dele. Vai ficar bem legal. Teve muita academia de CrossFit querendo fazer parceria com vocês, oferecendo, vem treinar, enfim. Querendo processar vocês, né? Ou não? Olha, não, não. O pessoal do CrossFit gostou, tá? Gostou demais, né? Porque o pessoal, todo mundo fala aqui que CrossFit é chato falando e acho que eles sabem mesmo que eles falam demais e eles gostam, assim. E aí, o pessoal gostou bastante. Teve gente querendo fazer parceria e tamo aí, tamo na luta ainda devagar. Ó, vocês são muito bons. A gente espera um dia ter a oportunidade de vocês virem aqui em Criciúma e virem conversar com a gente ao vivo. Pode ser? Tá certo. Claro, claro. Com certeza. Convite tá feito, valeu? Valeu, um abraço. Sucesso pra vocês também. Um abraço. Bom demais. Irmãos Miranda, Eugênio, Lucas, já que o nosso papo hoje é fitness, entendeu? É, bem certinho. Bem certinho. É, olha aqui, ó. Entra lá no YouTube, lá no canal dos caras, né? Quem não viu o vídeo, né? A gente falou. Pelo amor de Deus, assista. Vai lá, assiste. Assista que é genial.